Eu te levo pro cinema, sei até contar poemas Faço o seu jeitinho, te trato com carinho Cê vai ver, vou te surpreender E seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito o que te quero, posso até ficar bem louca Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que eu te quero e o tanto que eu te amo Te levo pro cinema, sei até contar poemas Faço o seu jeitinho, te trato com carinho Cê vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito o que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que eu te quero e o tanto que eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero e o tanto que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto O tanto que eu te quero e o tanto que eu te amo